O exército israelense atingiu nesta segunda-feira uma posição do Hamas na faixa de Gaza como represália por um lançamento de um projétil procedente do território palestino pouco antes. O projétil lançado de Gaza alcançou uma zona desabitada no sul de Israel, segundo o exército. A mesma fonte informou que o artefato não provocou danos ou feridos, sem especificar de qual tipo de arma se tratava. Um tanque israelense respondeu ao ataque abrindo fogo contra uma posição do Hamas no norte de Gaza. Desde o conflito em 2014, Israel e o Hamas respeitam um frágil cessar-fogo dos dois lados da barreira de segurança israelense, que fecha as fronteiras entre Gaza e Israel. Esporadicamente ocorrem lançamentos de foguetes rumo ao território israelense. Embora estes disparos costumem ser atribuídos a outros grupos, o exército de Israel responde com ataques sobre posições do grupo islamita que governa Gaza.